Nesta aula, vamos estudar sobre a mudança do valor da função e como encontrar o aumento e diminuição de função. Vamos resolver o problema aplicando o teorema do aumento e diminuição das funções. Primeiramente, verificamos o domínio da função. Pela fórmula, o domínio desta função é x diferente de zero. Em seguida, buscamos o valor de x quando o valor da expressão obtida pela diferenciação da expressão for zero. Desta vez, o valor é x mais ou menos igual a 1. Em seguida, completamos a tabela de aumento e diminuição. Inserimos o valor de x na tabela quando o valor da expressão diferenciada e do domínio de x acima for zero. E preenchemos o aumento e diminuição nesse momento. Por último, lemos a tabela para entender o aumento ou a diminuição. Desta vez, verificamos pela tabela que y aumenta monotonicamente no intervalo de x menor ou igual a menos 1, x maior ou igual a 1. E diminui monotonicamente no intervalo de x maior ou igual a menos 1, menor que 0, ou x maior que 0, menor ou igual a 1. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão Pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão Reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Primeiramente, verificamos o domínio da função. Nesta questão, o domínio foi especificado como x maior ou igual a 0, menor ou igual a 2π. Em seguida, buscamos o valor de x quando o valor da expressão obtida pela diferenciação da expressão for zero. Desta vez, o valor é x igual a π. Em seguida, completamos a tabela de aumento e diminuição. Por último, lemos a tabela para entender o aumento ou a diminuição. Desta vez, verificamos pela tabela que y aumenta monotonicamente no intervalo de x maior ou igual a 0, menor ou igual a 2π. Por último, vamos recapitular esta aula. Encontramos o aumento ou a diminuição da função a partir da seguinte ordem. Terminamos aqui o estudo de hoje. Tchau. 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 Tchau.